MÚSICA 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 Muito bem, meus queridos, voltamos e ó, galerinha, é a nossa aula 39.2, 39.2, não se preocupe. Vamos fazer uma revisão geral dos níveis tróficos, cadeias alimentares, quem são os produtores, quem são os consumidores, quem são esses tais de decompositores. E professor, como é que essa cambada toda se organiza dentro de um nível trófico? Que gacho é esse nível trófico? Fica de olho, porque daqui a pouco a gente vai fazer um exercício aí, meus queridos, aí que o bicho vai pegar. E o diretor, bota na tela, olha aí ó, 39.2, 39.2, e a gente vai fazer a revisão da Ecologia 3. Ecologia 3, professor? Sim, é o que fala sobre cadeia alimentar e teia alimentar. Tem a cadeia e tem a teia, e ainda tem os níveis tróficos. Pelo amor de Deus, já não basta matemática com a fórmula de máscara? E ainda tem que ver isso aqui? Tem, meu querido. Não adianta chorar, não. Tem pra onde correr, não. Então, professor, só me explica. O que é isso? Isso é cadeia alimentar. É a sequência unidirecional da energia que vai ter na matéria, que é trocada entre o processo de alimentação. Então, nós temos uma cadeia. Por exemplo, temos o vegetal. Veja, meu Deus do céu, Pai amado Senhor, protege, Senhor, por favor. Nós temos aqui, ó, a cadeia. Nós temos o vegetal, que é o produtor. Depois, entre o produtor, depois dele, que é o produtor, nós temos o consumidor primário, o consumidor secundário, o consumidor terciário, o consumidor quaternário, e assim sucessivamente. Então, significa que, na cadeia alimentar, eu tenho o grilo que come o produtor. Se o grilo come o produtor, ele é consumidor primário. O produtor, ele é produtor, ele produz, ele não come ninguém. É o último que não come ninguém. Agora, o sapo é o consumidor secundário. Por quê? Porque o sapo come o grilo, que o grilo come o produtor. Então, o sapo é consumidor secundário. Ele tem a energia acumulada de dois. A cobra é o consumidor terciário, porque comeu o sapo, que estava no secundário. E o gavião é o consumidor quaternário, porque comeu a cobra, que comeu o sapo, que comeu o grilo, que comeu o produtor. Então, isso é o fluxo de energia, a gente chama de cadeia. Tudo bem? Tudo bem! Esses slides nós avisamos que existem cadeias alimentares diferentes de acordo com o ecossistema. Se é um ecossistema marinho, entendeu? Depende do ecossistema. Professor, o que nós vimos também? Tem uma coisa que é cadeia e tem uma coisa que é teia. Mas, antes de chegar lá, a gente tem que entender uma coisa aqui também. Professor, quem são os produtores? Produtores é quem produz. Então, ele está no primeiro. Primeiro, ele produz. Esta é a primária. Então, esse é o primeiro nível trófico. Os produtores são aqueles que produzem, são os autótrofos. São o primeiro nível trófico. E depois dele tem os consumidores. Então, os consumidores já estão aonde? No segundo nível trófico. E depois temos os decompositores. Então, existem consumidores primários. São todos os organismos que se alimentam diretamente dos produtores. Tem os terciários, tem os quaternários e assim sucessivamente. E também temos que lembrar aqui que capim não é produtor. Vou colocar P de produtor. Vou colocar amarelo, não, porque amarelo, gente, não dá para enxergar direito depois. Aí, não, eu não estou enxergando. Olha aqui, ó. Produtor. P de produtor. Capim. Ele está no primeiro nível trófico. Ele produz. Então, eu vou colocar aqui uma árvore. Ó, uma árvore. Aí tem o matinho. O inseto, ele é consumidor primário. Então, aqui, ó, consumidor primário. Porque ele come o produtor que está no nível trófico primário. Mas o consumidor primário está no nível trófico secundário. O sapo é consumidor secundário. Mas ele está no terceiro nível. Quem está no primeiro é o produtor. E quem está aí assim, gente, sucessivamente, é o caminho da fluxo de energia. E aqui no finalzinho, eu coloquei reticências, tá? Eu tenho quem? O D. Os decompositores, que são os fungos. Tá bom? Tá bom, professor. Professor, você pode falar o que é teia? A teia não segue o fluxo. Não tem um fluxo, uma dinâmica crescente de primário, de secundário. Não. A teia vai depender do habitat, do ambiente onde eles estão. Então, nós temos aí níveis tróficos diferentes. Ah! Agora eu estendi. A pirâmide ecológica. O que é uma pirâmide? A pirâmide, pessoal, também vai depender do ecossistema. Mas olha só, tem plantas que são os produtores. Os herbívoros estão no segundo da pirâmide. São o segundo da pirâmide. Mas podem ser o primeiro, quando se trata de consumidor. Como é que a gente lê? Por exemplo, os consumidores primários alimentam-se de vegetais. Então, os herbívoros são primários. Enquanto os consumidores secundários e terciários são os carnívoros, que não comem vegetais. Pronto. Classificou até aí. Tudo bem aí? E, ó, para diferenciar. Cadeia de teia. As diferenças entre ambas estão no fato da cadeia alimentar ser uma sequência linear. É unidirecional, que indica qual ser vivo serve para alimentar o outro. Já a teia alimentar é o conjunto de várias cadeias, que apresentados por um exemplo de relações existentes entre cada indivíduo. Para cá, meu diretor. Meus queridos, finalizando aqui, vou deixar vocês fazendo as atividades. Daqui a pouco eu te volto para a gente fazer as correções, tá bom? Tchau. Muito bem, já voltamos. Então, o que nós vamos fazer agora, professor? Nós vamos realizar as correções. Durante a execução das correções, pode ter surgido qualquer dúvida. Ah, professor, agora que eu estou fazendo a atividade, agora que eu percebi que eu fiquei com uma dúvida. Não se preocupe, nós vamos corrigir agora e aí nós vamos verificar, pessoal. Assim, não é que nós vamos verificar, nós vamos fazer da seguinte forma. Vou colocar aí a questão, vou ler a questão, vamos colocar a resposta, vamos explicar a resposta. E aí, não precisa as respostas estarem idênticas, a mesma escrita que eu vou mostrar aqui para vocês. Não precisa estar o mesmo mesmo, tá bom? Então, professor, às vezes eu esqueci, eu descrevi o significado do conceito, mas eu não coloquei o conceito. É o momento que você coloca entre parênteses, tá bom? Assim você vai se familiarizando com o termo e sabendo utilizar adequadamente. Se tiver questões fechadas, não se preocupe. Questões fechadas, a gente vai falar se a alternativa A, B, C, D, U, I, estão corretas. Qualquer uma delas que não esteja correta, somente uma esteja certa, é óbvio. A gente explica porque as outras não contemplam, tá bom? De olho na tela, meus queridos. Aumenta aí, meu diretor. Olha só, pessoal, questão de número 1. Cadeia alimentar é a sequência de seres vivos, onde um ser, um serve de alimento ao outro. Nesse sentido, a energia é a matéria do alimento, circulam. Nossa, gente, que isso. Vamos lá de novo. Cadeia alimentar é a sequência de seres vivos, onde um ser, um, meu Deus, Jefferson, um serve. Tá, dica, eu tenho que mudar meu outro, galera. Vamos de novo. Cadeia alimentar é a sequência de seres vivos, onde um serve de alimento para o outro. Neste sentido, a energia é a matéria do alimento. A energia e a matéria dos alimentos circulam por estes organismos. Sabendo-se que há um fluxo de energia em cada nível da cadeia alimentar, identifique o nível de tráfego que indica uma cadeia e o que acontece com a energia. Aí a resposta. Uma cadeia alimentar tem um início com os produtores. Quem são os produtores, pessoal? São os vegetais. Então, aqui, ó. Produtores. Os produtores são os vegetais, que realizam a fotossíntese. A energia segue um fluxo unidirecional, passando de um nível trófico para um outro superior. A energia será consumida e armazenada em menor quantidade. Cada nível seguinte. Portanto, há uma perda da parte da energia. Então, pessoal, sempre que a gente falar sobre isso, existe uma troca de energia. Ou uma troca unidirecional. Professor, onde a gente viu isso? Aqui, ó. Cadeia alimentar. É uma sequência. E cada vez que o consumidor primário come o produtor e o consumidor secundário come o primário, vai se perdendo uma energia aí, porque ela tem que ser armazenada. Tá bom? Então, nesse sentido, a gente observa aí que é unidirecional, mas também ocorre da cadeia. Do nicho, né? Do nível trófico primário até o secundário, terciário, quaternário, sucessivamente. Questão 2. Observe a figura. Vamos observar a figura. Vamos observar a figura? Vamos observar a figura. Nós temos aí, pessoal, um, dois, três, quatro. Quatro. Quatro estratificações. Para cada estratificação tem uma perda. Tá vendo as flechinhas? De energia. Ok. Nós temos os produtores, temos os consumidores primários, secundários, terceiros. Só que aí a gente tem que ver uma coisa, pessoal. É o hábito, né? A alternativa Q. A alternativa Q inclui corretamente os representantes do nível trófico de cada consumidor secundário, representados, representados nessa pirâmide, é a graminha, gavião e borboleta. Ah, vamos voltar aqui, né? Por que não voltar? Aqui, ó. Ele quer saber qual alternativa insere, inclui, corresponde com o nível trófico de consumidor secundário. Tá bom? Nessa pirâmide, quais são os verdadeiros representantes de consumidores secundários? Então, vamos lá. Tá aí, ó. Alternativa A. Graminha. Graminha. A letra A já está errada, né, pessoal? Por que não pode ser a letra A? Porque graminha, meus queridos. Graminha é produtor. Não pode ser. Coruja, pica-pau, sapo, serpente, raposa, passarinho, planta, veado, mariposa, coelho, gavião, esquilo. Pessoal, vamos, 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 ah, professor, esqueci. É secundário. Primeiro, aonde tem graminha, aí tá errado. Aonde tem planta, tá errado. Alternativa A e alternativa D já estão erradas porque colocaram planta que são consumidores, que são produtores, produtores. Eu quero secundário. Gente, por exemplo, serpente, serpente come o sapo, serpente come o rato, que são, a serpente não inclui aí. A serpente é uma terciária, o coelho é secundário, mas o gavião não é. Então, o único aí que se enquadra dentro do secundário é a coruja, o pica-pau e o sapo. Professor, peraí, mas o pica-pau, o pica-pau é secundário, ele come inseto, meus queridos. O inseto é consumidor primário, ele come o que o inseto? O inseto come o vegetal, aí o pica-pau come o primário, o pica-pau, ele é secundário. Ele só não fica ali, ó, no tronco da madeira. Ah, entendi. Vamos para a próxima questão. The Question 3, observe a figura da teia alimentar abaixo, mostra a teia alimentar. Professor, oi, o que é uma teia alimentar? Então, pessoal, só para a gente responder isso aqui, vamos logo ver a teia alimentar, para você não lembrar. A teia alimentar consiste na interação entre várias cadeias. Então, dentro de uma teia, eu tenho várias cadeias. E não é de ver o sol nascer quadrado. Hum, entendi. Então, vamos lá. Observe a teia alimentar. Não é abaixo. Na pergunta, extraia da mesma... Como é que é? Extraia? Extraia da mesma representantes e monte a sua cadeia alimentar. Ah, tá. Olha aí, gente. Aí vai depender, né? Professor, pode ter várias respostas. Um padrão aqui, ó. Plâncton, musgo, peixe pequeno, peixe médio e loutra. Então, dentro de uma teia, nós podemos tirar várias cadeias. Tudo bem? Por exemplo, vou dar outro exemplo aqui. Eu vou até pintar aqui, ó. Isso aqui é uma... Olha aí, ó. Aqui, eu tenho uma cadeia. Outra cadeia. Porque dentro de uma teia, eu tiro várias cadeias. Olha aqui, ó. Vamos por aqui, Jeff, só. Olha aqui outra. Vou pegar de vermelhinho. Vou pegar o urso agora. Aqui outra. Aí vai depender de como o nosso estudante fez. Ó, saiu daqui. Vou pegar uma cor diferente. Ó, daqui vem pra cá. Olha essa outra aqui que eu vi agora. Pode vir aqui, 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 aqui e vem pra outra. Então, nós temos várias cadeias, tá bom? Tudo bem. Eu coloquei uma resposta em vermelho, mas tem várias aí dentro, que eu listei. Quarta questão. Meu Deus do céu, um trapado. Os seres autótrofos, autotroficos, não é autótrofos? São os seres autotróficos. São os produtores de uma cadeia alimentar, gerando energia por meio da fotossíntese para si. E os demais componentes da cadeia, as plantas e os plânctos, são os principais exemplos de organismos produtores. Pois, utiliza os nutrientes do solo e da luz solar para obter energia de um modo autossuficiente. O texto traz informações sobre os primeiros níveis tróticos. Diferencia o termo cadeia de teia. Meu Deus! A diferença entre ambos está no fato da cadeia ser uma sequência linear e unidirecional. Cada um indica um tipo de alimento que está em um nível trótico diferente. Já até é um conjunto de cadeias. Questão do Enem. Outro tratado. Ao percorrer o trajeto de uma cadeia alimentar, o carbono, elemento essencial e majoritário para a matéria orgânica que compõe os indivíduos, ora se encontra em uma forma inorgânica, ora se encontra em sua forma orgânica. Em uma cadeia alimentar composta por fitoplânctos, zooplânctos, molúctos, crustáceos e peixes, ocorre a transição desses elementos de forma inorgânica. Qual em qual um desses organismos ocorre a transição? Molúctos ou plantos? Peixes, crustáceos ou fitoplânctos? A alternativa correspondente, pessoal, sempre são os fitoplânctos. Por quê? Aqui, pessoal, sempre estão no nível mais baixo do nível primário, produtor, trófico. Tá bom? Meus queridos, até a próxima. Tchau. Aguardo vocês. Tchau. 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 Tchau.